Pois bem, o Espaço Entrevista, recebendo em nossos estúdios, Diego Leão Diniz, ele é chefe de cartório eleitoral e vai falar sobre o cadastramento biométrico. Nós estamos com prazos limitados, todas as cidades estão fazendo, seja bem-vindo. Diego, como é que está a situação hoje no país? No país, todos os cartórios eleitorais estão em condições de fazer o cadastro biométrico. Alguns municípios têm a biometria obrigatória e na maioria deles o prazo já se encerrou. Então, a partir de agora, o movimento é mais para transferências e alistamento de novos eleitores e esse prazo vai até 9 de maio. Pois bem, o cadastro biométrico é o registro da impressão digital que você tem que fazer o cadastro para poder votar registrando a sua digital no dia da votação. O que o eleitor tem que fazer agora no momento? Para aqueles que não compareceram no cartório eleitoral, naquelas cidades em que o cadastro biométrico era obrigatório, fica esse prazo até o dia 9 de maio para poder regularizar a situação. Atualizar os dados. Exatamente. E fazer a impressão digital na hora lá. Perfeitamente. A Justiça Eleitoral trabalha com agendamento. Então, o eleitor pode entrar no site da Justiça Eleitoral, escolher dia e horário, e na hora marcada comparecer lá com comprovante de residência, documento de identificação com foto e o título antigo se tiver. Diego, e o jovem que vai votar pela primeira vez? Ele ainda não tem o título? O que ele tem que fazer? O procedimento é essencialmente o mesmo. Inclusive, esse prazo final do mês de abril até o 9 de maio é para aqueles que vão tirar o título pela primeira vez ou transferir. No caso do jovem, é a mesma documentação, comprovante de residência e o documento de identificação com foto. Tirando o caso dos jovens do sexo masculino, que tem que levar também o comprovante de quitação com as obrigações militares. Você está na região do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. A situação na região hoje, como é que está? Nós temos aqui no Vale do Paraíba seis municípios que tiveram a biometria obrigatória que se encerrou na semana passada, no dia 27. Quais são? Cunha, Piquete, Queluz, Areias, Lagoinha, São Luís do Paraitinga e talvez esteja faltando um aí. Mas, no total, são seis. Sim. E esses municípios já tiveram a sua biometria encerrada. Houve um índice de cerca de 20% a 24% em média de ausência dos eleitores. E eles têm, então, esse prazo até o dia 9 de maio para tentar regularizar, sob pena de ter o título cancelado. E quem não conseguir fazer também não precisa se preocupar, né? Para aqueles municípios em que não é obrigatório, que é a grande maioria, não precisa correr. E não obrigatório quem não fez? Até o dia 9 de maio ou, então, corre o risco de não votar nessa eleição. Aí tem o título cancelado? O título cancelado e todas as outras consequências. E o que acontece com o cidadão que teve o título cancelado? Ele fica impedido de obter passaporte, ele não consegue renovar matrícula em instituições de ensino, ele não consegue empréstimo em bancos públicos, entre outras consequências. E aí o que ele tem que fazer? Correr atrás para regularizar até 9 de maio. Paga a multa? Não, após a 9 de maio, eu estou dizendo. Depois da eleição, a partir de novembro. Aí retoma as operações do cadastro. Tem multa? Multa para quem deixou de fazer o cadastramento biométrico, não. Mas se deixar de votar, tem a multa por turno de votação. E qual é a orientação que você passa para os eleitores, aquelas pessoas que estão assistindo agora, e estão pretendendo fazer o seu ajuste eleitoral? Se o seu município não tiver o cadastramento biométrico obrigatório, eu recomendo que aguarde até o mês de novembro e permita que os outros eleitores que farão a primeira inscrição ou transferência de outros municípios possam fazer esse procedimento. Pode ficar tranquilo que não tem consequência nenhuma nos municípios em que não é obrigatória a biometria. Nos demais, a gente recomenda um pouco mais depressa. Diego, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Conversei com o Diego Leão Diniz, ele é chefe de cartório eleitoral, falando sobre o cadastramento biométrico.